Tudo bem? Pode pegar. Pode passar. Bebe, beleza aí. Oi. Você é o piloto? Turma 4, meu irmão é o 4, a telão cai. Aplausos! Olha aí, você não gosta de fazer. Olha a faca. A faca, pega a faca. Volta, volta pra caminho. Olha o meu brilho. Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Morrer que é bom, ninguém é bom É, morrer que é bom, ninguém é bom Ajuda, chorar, chorar Ajuda, chorar, chorar Ajuda, não, o Ivan é famoso O Ivan é famoso Olha pra gente, ninguém vai me ajudar Pode, ó Bonita Fabiano